Oi, sou eu de novo, eu sei, eu sei que eu já mandei mensagem pra você hoje, né? Então, mas eu resolvi ligar. Ah, eu resolvi ligar porque eu achei que ele tá querendo escutar minha voz. Eu sei que você tá trabalhando, mas eu tava pensando, né? Eu acho, de verdade, que a gente tinha que ter uma conversa séria pra decidir o nosso futuro. Como assim, futuro? Eu sei que a gente se conheceu quinta-feira lá no pagode, eu sei, mas eu acho assim, ó, foi quinta-feira, né? Aí passou sábado, domingo, segunda, terça, quarta, hoje é quinta-feira, você já passou uma semana. Então, eu acho que tá na hora de a gente ter uma conversa séria pra gente decidir o nosso futuro, se a gente vai namorar mesmo. Pra gente começar a namorar agora, pra daqui uns dois, três meses, a gente já tá pensando em casar, né? Aliás, isso que eu queria te perguntar, você tá juntando dinheiro? É, porque pra casar precisa de dinheiro, né? Então, você tá juntando dinheiro, você tem esses planos? Porque eu quero casar, e eu quero, na verdade, ter dois filhos, né? Um casal. Eu sei que você falou que você tem vasectomia, mas eu acho que você pode reverter. Eu acho que a gente pode fazer fertilização. Eu acho que tudo é possível, quando a gente ama uma pessoa, tudo é possível nessa vida, né? Por isso que eu fiquei pensando aqui. Não, não acho que eu tô assim muito apressada. Porque a vida é dinâmica, e amor, paixão, é isso, né? Quando a gente tá apaixonada, é uma coisa assim que borbulha na gente, sai pelos poros, né? A gente quer demonstrar amor, a gente quer viver o amor, entendeu? A gente quer viver o amor. Você não acha também? Eu acho, eu acho, eu tenho certeza disso. Eu acho que você, eu e você, a gente foi feito um pro outro. Eu acho que a gente combinou o nosso encontro na maternidade. Que nem aquela música do Cazuza, né? Os nossos destinos foram traçados na maternidade, você não acha? Eu tô achando, eu tô achando. Inclusive, eu fui numa taróloga agora, mês passado, e ela falou pra mim que eu ia conhecer a pessoa que eu tava no meu destino. É você. É você, com certeza, entendeu? Você não acha? Você acha que eu... A pressa... Eu não acho que eu tô apressada. Não tô botando calo na frente dos boiços, não. Mas... Mas você não quer marcar pra gente poder conversar e acertar o nosso futuro? Você não acha que a gente merece uma conversa séria? Você não acha? Alô? 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 Filho da puta! Desligou da minha cara! Prima... Por que que você faz isso quando o assunto é homem? É, cercar o frango, né? Porque mulher... Assim, a gente não sabe aproveitar o momento. A gente não sabe correr uma maratona e apreciar a paisagem. Não, a gente quer chegar logo, cruzar a linha de chegada. A gente quer tudo estabelecido. A gente quer a relação estabelecida. A gente quer o plano sendo executado, tipo, pra ontem. O nome disso é mulher, homem não. Homem sente o prazer na conquista, principalmente aquele começo. Sabe aquele começo? Aqueles dois primeiros meses, onde ele tá pensando que ele está tendo prazer de conquistar, de adentrar no seu coração, pouco a pouco. Devagar, não, devagar é uma palavra que irrita a mulher, né? Ela não quer deixar ele ser homem, ela tem que pular na frente, ela tem que perguntar, você não tá com saudade de mim? Você não quer me ver? Quando é que a gente vai se encontrar? Porque eu quero um relacionamento sério, eu quero ter filhos. Eu lembro uma vez que eu saí com um rapaz, que no primeiro encontro ele falou pra mim que ele queria ser pai. Eu cruzei as pernas e virei de lado, porque eu pensei, ele vai me fecundar, né? É a mesma coisa que vocês fazem com os homens. Então, a gente tem uma pressa, sendo que a gente nem sabe se o bicho serve pra vaga. Sim, porque muitas vezes o desespero de ter um namorado ou marido é tão grande, que pouco importa quem é, pode ser o Fernandinho Iberamar, tá valendo. Você não sabe se o cara tem frieira, chulé, bafo, cari, mau hálito, se ele palita os dentes, se ele fala, nós vai e nós vem, se ele gosta de dupla sertaneja, que pra mim é o fim. Desculpa pra quem gosta, sem querer desmerecer os cantores, né? Mas eu não suporto. Mas não, você quer. E aí você cerca o frango, você fica em cima, você faz pressão, você vai atrás, você manda mensagem, você convida, e se ele não te responder, você faz chamada de vídeo. Assim, do nada. Porque eu tenho que fazer isso dar certo. Você acha que você vai fazer isso dar certo? Olha pra ele. Olha pra aquela criatura que você acha na tua cabeça, que é uma grande coisa. Quando eu peço pra vocês me mandarem a foto, quando eu escuto o áudio da pessoa, eu falo, não tem a mesma condição. Ela tá achando que ele vai ser um bom marido com esta voz de taquara rachada. Ela acha que ele tem condição, mas ele não tem nem pra ele. Olha a dicção. Olha o que fala. Olha as ideias. Olha quem é, de que buraco saiu. E ela acha que ela vai mostrar pra ele, fazer entender o que é o amor verdadeiro. Tamo tudo louca. Tamo tudo louca. Na hora que você parar com isso, na hora que você entender que realmente você tem muito valor. E quem tem que ser convencida aqui de alguma coisa é você. e não ele. Quando eu entendi isso, nossa, aí eu virei um monstro, né? A cara de louca diabólica. Aí eu virei um monstro, porque eu percebi que eu não era pouca merda, né? E que a pessoa realmente teria que me fazer uma boa proposta pra eu analisar e ver se serve ou não. Agora, olha pra você. Olha o que você tá fazendo desespero. Conheceu o cara ontem. Deu uns beijinhos. Só. O pau dele nem é grande coisa. É meia bomba. Não funciona direito. Uma coisa meio esquisita. Vai beijar. É uma língua que fica assim. Você não... Né? Mas Fernanda, ele é concursado. É pelo dinheiro? Não. Mas é pelo status. Ele é concursado, Fernanda. Ele fala de Deus. Olha a cagada. Ele fala de Deus. Ele... Não pelo fato de falar de Deus, mas assim, falou de Deus, pronto. Vai ser um ótimo marido. Um excelente pai. O excelente chefe do lar. Mal sabe ela. Ele fala de Deus, mas ele bate uma punheta. Ele fala de Deus, mas ele faz suruba. Mas ele tem a Bíblia, Fernanda, na cabeceira da cama dele. Isso há de significar alguma coisa ou não. Presta atenção aonde você está amarrando o seu burro. Presta atenção com quem você está lidando. Presta atenção naquilo que está por trás da Bíblia, na cabeceira da cama. Pode ser uma pessoa ótima, como pode ser uma pessoa dolosa, saído de histórias de terror e suspense do Netflix. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Amém.